Howdy, pessoas! Eu sou o Pedro e estamos aqui mais uma vez com o Mercado Noturno do Valorante. Esse Mercado Noturno vai durar até o dia 8 de janeiro, como vocês podem ver aqui, já tá até falando aqui na imagem. E, enfim, vamos não perder muito tempo, já vamos abrir aqui. Hum! Já vi que o meu mercado não prestou, não veio nenhum azulzinho, mas beleza, vamos abrir aqui o primeiro. Ah! Ok! Vão dar origem, é uma boa skin. Começamos bem. Gosto saqueadora, ok. Ok, veio uma skin ruim. Reinos vinculados. Cara, olha essa merda. Olha que skin horrorosa. Vamos abrir aqui, provavelmente é uma faca. É uma faca. Ah! Ok! Não é uma faca que eu usaria, mas... Ok! Ok! Espectrize Radiante. É uma espectri que eu gosto, bacana. E, por fim, a nossa última skin. Ok! Classic Criostase. É da coleção de Natal do ano passado aqui, que se eu botar aqui, ó, nos efeitos visuais, ó, ela congela. E conforme você vai atirando, vai quebrando o gelo. É uma skin legal, literalmente. Só veio uma skin ruim. Veio uma skin ruim. De resto, o meu mercado noturno veio muito bom. Bem melhor que o último. Enfim, espero que tenham gostado desse vídeo de alguma forma. Deixa o like aí pra ajudar. E é isso aí. Bye! Adiós! Sayonara!